E... Cavaleiros, estamos de volta! Estamos jogando Ultra Beast do Playstation 2, vindo atrás de todos os segredos, todos os dados, todos os Unix, as áreas secretas que eu falo no caso, né? Áreas secretas, Unix e dados. E é isso aí mesmo, a gente tá saindo da área 6, já pegamos tudo aqui, tanto na área secreta da área 6, a área 6 são duas áreas, né? O shopping e a área secreta do shopping. E agora vamos lá, vamos para a área 7, cheio de dados, a parte mais chata do jogo é essa. Acredite se quiser, ou melhor, acredite por favor, é a área muito chata, cara, tem uns cuja babaca, as bichas são muito fortes, ainda bem que a gente impõe a garuda no máximo, tanto o especial quanto o ataque N, né? Então, vai ser melhor, mas mesmo assim vai ser difícil ainda, mostrando aqui os dados e os arruaceiros gatos polares, é cheio de dados de genoma, pra pegar o genoma de combinação, os normais, né? Isso aí a gente já pegou no vídeo anterior, a gente já entrou pra aquela porta secreta. Primeiramente os dados, temos dados secretos, vem para cá. O de trás, né? Pronto, o de... Falei bem aqui, atrás da parada do shopping, bem escondidinho mesmo. Cadê aqui esses arruaceiros? Eu vou deixar eu ver, cadê a câmera do jogo? Contribua. Quero ver a gerduda, cara. Olha lá, tá bem aqui, tenho que deixar no nome do que dei pra vocês verem, pra... Pegar, me diga, pronto. Esses gordinhos já me deram o dado, né? É o frango buchintiei o nome dele. Fazer a nossa... a nossa... a nossa Pokédex. Por nome tudo errado. Matar o bicho, pegar a radiação. Essa parte é muito chata, cara. Olha o tanto de dano já. Pô, cheguei morto aqui, já foi. Qual é só uma barrigada desses arrombadinhos? Onde é que tem mais dados? Primeiramente, é o seguinte, tem... Tem arruaceiro pra esses lados. Se você vinha bem aqui, pro lado do mapa... Deixa eu ir caçar a briga com eles. Bem na saída. Eles começam a aparecer, eles começam a surgir do... Embaixo da névoa. Cadê o bicho? Cadê o miserável? Isso não tem, não. Tá em outra área, será? Rapaz, vou fazer passar essa vergonha. Acho que é na outra, né? Só pra conferir, que eu não tô confiando não. Eu lembro de enfrentar o bicho pra cá. É porque também os lugares são tudo parecidos, né? Ah, também, um lugar tudo parecido. Mas era pra sair o bicho aqui. Cadê? Cadê? Pois é, fica na outra área. Mas por aqui só tem os dados, né? Pode ser que realmente tenha os carinhas. Depois, se ficar faltando genoma, eu volto pra ter certeza. Eita, velho, já tá acabando. Eu desço a área 7, cara. O área safada. Matar os gordinhos que estão aqui, pra nós pegar a radiação. Olha como a bicha tá forte, cara. Pô. Olha só que delícia, hein? Esse ataquezinho forte. Essas penas brancas, bonitinho. Dando HP, mas tirando também, meu filho. Assim não dá. Será que o bicho não aparecendo? Porque já tem muito bicho me seguindo? Acho que não, né? Acho que a prioridade é os que vêm cruzando. Eu tô imaginando. Eu sei que na área 2 ali tem. Com certeza. É o bicho to chicado que sai. Às vezes fica faltando genoma na gravação do cara. Mesmo que o cara tenha tudo, né? O cara já tem um tigre. Mas mesmo assim fica faltando coisa ali. Aqueles númerozinhos de combinação. Mesmo assim ele fica faltando. É justamente o miserável daqui. Isso é meio chato de encontrar. Ah. A galinha é nova. A galinha do buchinho cheio e vermelho. Ela dá dados também. A terceira que não dá. Falta a verde também. É porque tem os que você pega, né? Quando tem três categorias de inimigos. No caso, esse passarinho de buchinho cheio. Tem o normalzinho, né? Com os curativo. Aí tem esse de barriga vermelha. E tem os com pena vermelha. Você vai morrer vermelhamente, né? Opa, idão. Olha, tá vendo? Idão, dá de 5. Então que a gente tem gravado aí. Agora eu vou ter que ir atrás de HP em algum lugar. Vamos para a área 8, qualquer coisa. E apertar. Eu não quero regravar nenhuma coisa. Nesse vídeo eu faço a área 7 e a 8. Porque a área 8 é bem pequenininha. Se vocês lembram, a área 8 é só ter um chefe lá, né? E como eu ia dizendo. Sempre que tem três categorias de inimigos. Você pega dois. E o terceiro. Você não pega dele. Você pega na área. Aí no caso, uma dessas galinhas. É algum desses dados que a gente está pegando. Tipo esse aqui que é secreto. E aquele outro do shopping. Ping. Mais um. E aqui na área 2. Deixa para ela dropar dados também. Para você pegar as paradas. E não ficar parado nunca. E eu fiquei. Olha o tanto de dano. Isso aí é crime. Tem que chegar para a polícia para prender essas vagabundas criminosas. Porra. Quero morrer, né? Dando investida. Joga o jogo, minha filha. Vai lá. Quer o jogo para você, não? Que safada. Vamos embora. A gente volta para matar ela depois que estiver topada. A gente vai para a área 8 agora. Se ela deixar o jogo é delas, a gente está jogando porque ela está deixando. E olha lá. Dessa vez eu estou deixando. Ai, investida. É porque o diacho da garota está topada. Mas a gente vai para a área 8 para matar um único que tem lá. Vocês lembram que na área 8 só tem o miserável da aranha, né? A charlota. Deixa feia. Vamos lá mesmo. Mas, tipo, todas as corujas dão os dados, né? São 3 corujas e as 3 dão. A da área 2, a da área 3 e a da área 4. Tem elas em todo buraco. É por isso que eu desço as bichas, cara. São muito boas de briga. E tem a ruína mesmo. A bicha não brinca, não. Deixa eu pegar a radiação para salvar ele. Oh, shit. Ai, que investida pesada. Não, morrer aqui não, cara. Na frente do... Na frente do save já. Morre. Morre. Morre não, morre. Morre. O caninho. A área 8. Menos explorada, né? Só que você chega aqui. Coisa. Eu desço a área 7, cara. A área 7. Tu tá doido, cara? Não é brincadeira. O cara tomou uma porrada de uma miserável, de uma coruja, de um... De um arvido buchinho cheio. O cara lá. O jeito que o cara tá... O cara tá arruinado já. É complicado, cavalheiros. É complicado. Vamos salvar aqui. Porque se morrer pras corujas, eu ainda vou voltar pra pegar os dados das combinações. E pra mostrar onde é que fica. É bem direitinho a localização pra vocês verem. Não vou falhar. Vamos lutar. Bora lá. Primeiramente, temos um Unique aqui. E só... Não tem nenhum segredo da área 8 que eu saiba, não, né? Não tem nenhum segredo. É só o Unique que tá aqui que comeu a aranha. Não é que essa galinha chega ali, né? Vocês vão ver como é que ela fica. É interessante você não chegar perto da bicha e você usar a Gertruda pra matar. O jeito que tá aqui é só... É só ir na frente. Ó, bichinho. Ele aparece do nada ali, ó. Como é que ele chega lá, velho? Miserável. Você voa. Ele comeu a aranha. Ele tá com os poderes da aranha que ele comeu a bicha. Vou pegar muito perto, né? Que vai ficar com gosto do teleporte. Aqui dá pra matar tranquilo, ó. Você tá vendo? Ó, o tanto de dano. Ó, o dobro de dano. A fraqueza dele é realmente essa. Tá vendo? Quando é facinho de matar o bicho, assim, é porque o jeito certo é esse. Sobrou 30 segundos até pra brincar com ele. Só não... Eu aconselho não chegar perto. Tem chance... Eu tenho medo de chegar perto de alguns Uniques. Porque de repente você chega perto e ele foge. Você tem que voltar. Esse talvez seja um dos que você chega perto e ele vai embora. Fazer uma lista detalhada desses miseráveis, desses Uniques aí. Algum dia... Quando eu descansar desses vídeos aqui, a gente volta a jogar. A qualidade já tem, né? Pelo menos a qualidade visual. Algum dia quando eu arranjar um microfone que empresta. E alguém pra dublar. Aí a gente faz uns videozinhos mais interessantes e outros vídeos. Vamos salvar e voltar para a área 7. Mas olha lá, a área 8 com a área 8 tá... Tá só no fintinho. Já foi tudo, né? E falar a verdade, de dados da área 8, só os inimigos e... E só. Os segredos da área 7 a gente pegou, já. Só faltam os inimigos intoxicados. As paradas de combinação. Tão dano, cara. Cadê os bichinhos? Tá vendo como é ruim, cara? No normal, o cara fica sem radiação. Pô, cara. Eu prefiro radiação, cara. O hardware é melhor por causa disso, cara. Pô. Pode morrer de uma porrada, mas pelo menos dá uma radiação. Aqui. O que é que eu faço agora, porque eu tô lascado sem radiação e preso aqui? Não é melhor? Oh, porra. Normal não. O cara joga fácil, eu jogo errado. O cara joga no normal, o cara se lasca. Voltando para a área 7. É acima da... Da névoa genoma. Aqui é a névoa que muta os bichos. Os bichinhos... É só uma barrigada no cara, rapaz. Os bichinhos safados. Tem que ficar no ângulo certo. Eu já peguei os dados deles, né? Tem um que fica bem aqui na frente. Que dá dados também. Esse aqui mesmo. Eles também dão, esses vermelhinhos. Eu quero mais aviação. Se eu puder dar os dados, eu agradeço. Mas... Eita, o bicho se explode no cara, velho. É um suicida. É um kamikaze. Saia daqui, miserável. Certo, mas é a certeza que eles também drogam os dados. Se eu tiver atrás de pegar, eu vou matar só essa onda. Se não der, eu não volto para pegar. Ficar brincando aqui no diabo desta área 7. Isso aqui não é lugar de brincar. Se você quiser brincar, cara, você volta para o comecinho do jogo. O cemitério, mas aqui você... Você tome todo o cuidado. O bicho tem a ruína de um mu só. E lá vem um suicida. Droga. Ele vem vermelhinho, explode no cara. Dizem que eu matar só uma onda. Porque nunca acaba de aparecer, né? Dizem que eu matar só uma. Estamos também aqui. Eu queria HP para enfrentar as corujas. Nossa, eu queria dar pravada. O bicho tremeu. Vai, pô. Me dá aí. A gente pega logo tudo desse diabo, dessa área 7. Porque eu não quero voltar por aí lá, não. É lugar que eu não gosto. Acho que é a área que eu mais odeio do jogo. Sai, cacete. Não tem nada. Tipo, não é visualmente agradável de olhar. Porque é só nuvem. É só passarinho chato, ó lá. Os gordinhos que se explode. Os gordinhos feios. Os passarinhos safados, cara. E o diabo dessas corujas. Quando eu desço, ela é 7, cara. Tem uma parte que eu não gosto do jogo. E ela é justamente o que conecta o jogo todinho. Mas olha como é feio. É só nuvem. Quando vem bicho. Acabam esses gordinhos que vêm daqui. Vou subir mais aqui. Esses aqui já deram. A gente vai embora. Vou puxar a radiação no meio do caminho. Do que a gente tá indo na área 3. Deixa eu mostrar, né? Não, achem que eu estou enrolando. A gente tem atrás de bicho intoxicado aqui também. Porque na área 7 tem. E é daquele jeitinho que a gente fez na área 2. Você chega bem pertinho, né? Tipo, em cima. Aí vai sair o bicho pra... Pra caçar briga. Você mata e pega. Se eu fugir da luta. Arregou. Se eu arregar. É porque, né? Pelo menos pra ensinar onde é que tá. Já tá ensinado. Agora o papá querer vir aqui pegar de novo. Ali essas miseráveis começam a subir aqui. E preparando a investida, mas... Tem que ver pelo menos um. Yeah, tudinho. As azuis. O juntou foi tudinho. As azuis são as perigosas que tem. São nível 3 da arbiixa. Ou são nível 1. Quanto mais vermelha vai ficando, mais forte no caso. Acho que as azuis são mais pra cá. É o contrário. Não lembro. Cavalheiros. Que falta de detalhes. Mas os dois grupos estão aqui reunidos. São dois. Olha, de vermelho. Yeah! Bicho bateu até na câmera. De repente, transforma aquilo ali na thumbnail do vídeo. Cagamona! Eu chegue perto. Sua roceira, vem cá. Agora chegue. Esse inimigo chato, cara. Bicho inteligente. Se você usou o diabo do furacão, eles vão-se embora. Tem inimigo que é palerma. Eu vejo o furacão e digo. Que isso, hein, doido. Que trisca do bicho e morre. Olha o diabo das corujas. Faz igual aquele mime. Adeus. E você não vê a bicha nunca mais. Tio miserável. E o barulho que é o barulho que a bicha faz. Como é confortável de escutar. Uh, 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 uh. Eu chego bioca, minha filha. Ou tanto, não. Tá, juntando os dois aqui. Estão voltando. Vou mostrar no mapa bem direitinho o dia, né? Vou falar pra vocês. Assim que chegar nessa parte da área 3, acima do... De onde você entra pra poder voltar pra área 3, assim que cair, né? É aí que elas começam a aparecer. Fazer, eu tenho que ir embora. Porque eu não tô com muito saco pra ficar enfrentando o puruja. Depravada. Eu vou dar 2 minutinhos só. Vou checar se não brilha. Eu gosto da queda também de dar um dado, né? Se tiver realmente atrás do trigg, você... Do tigre. Do trigg. Se tiver atrás do tigre, você não tem... Pô, eu tô tentando falar errado e não consigo. É o trigg, pô. Você vir atrás do trigg e você não tem outra opção. É o Tony tigre. Tem que matar os bichos até não querer mais. Não é um inimiguinho muito fácil de matar, né? A gente vai embora, cara. A gente vai embora, porque... Ah, inimiguinho safado, cara. Olha os bichinhos chatos. Acho que daqui só duas corujas andam uns dados, realmente. É só a vermelha e a azul. A terceira coruja a gente pega... A gente pega pegando. Porque os três bichinhos deram, né? Tipo, os três gordinhos. Olha lá. Me arruinaram já. Eu tava com a HP cheiai. Olha o jeito que ficou. Bando de filha de uma puta. Vai-me embora, cara. Não. Caralho, doido. Inimigo chato da porra. E aí é vindo mais. Olha o exército que tá aqui, né? Oxente. Mostra onde é que tá. Tá bom. Vamos para a área 4 pra ver onde é que tem também. Os bichos safados da porra, cara. Meu medo é descer aqui na área 3 pra recuperar o HP. Pra tentar voltar pra pelo menos matar, né? Mostrar. Mas isso é perder tempo, cara. Tipo, ficar matando bicho. Perder o tempo de vocês. É perder o meu tempo. Desde que vocês saibam que ele dá, né? Já está de bom tamanho. Olha lá. Essas corujas babacas. Área 3, área 4 e área 2. Elas dão dados, sim. Safado da porra. Não vou ficar aqui 10 horas matando caralho de coruja, né? Ô, medigo, se acalma, cara. Não. Eu não me acalmo, não. A porra de coruja, meu amigo. Coruja dando trabalho aí. Desde que comecei a jogar essa porra. Depois de 10.000 anos, eram ainda tão dando trabalho. Deu me livre. Corujas babacas. Desse pra vir transformar de dragão aqui nessa porra, né? Aí eu queria ver. As corujas. Se aproveitam da nobreza da Gertruda. Mas olha lá. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Aqui as mais pra aqui, né? Já morreu um, olha lá. Aqui são o nível 1 da bicha. E vão me matar também. Aqui dando esses rasantes babacas. Pronto, olha lá. Você tá vendo? Essas aí mesmo. Além de dados, tem ponto de genoma. É isso que a gente vem atrás. Mas eu nem a pau que eu fico aqui. Nem a pau que eu fico aqui. E não vão dropar dados, não. Porque as bichas são chatas. Eu falei na live do Alfred Beast que a gente tava pegando o tigre, né? Naquela live que foi em 11 horas. A parte que mais demorou dos inimigos que dão dados foi justamente essas depravadas aí, cara. Isso aí não é inimigo não. O mais perto que tem de satã do caralho de um jogo é essa bicha. Chata do caralho. Vamos embora. A gente tá indo para o checkpoint. Já mostrei na área 3, área 4 e área 2. São onde aparecem os bichos intoxicados pra você pegar os pontos de combinação. E os dados. Que eu não vou pegar. Ou fica ou pra próxima pra eu pegar gravando. Tipo, sem gravar, né? Eu pego. Porque demora muito. Tipo, passar uma hora ali. Tipo, 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 tipo. Tipo, 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 tipo. Parado de fato. Tipo, pô. Aí a gente vai pra área de checar, gente. Pô, tem muita coisa pra gravar ainda, cara. Já tô meio cansado. É o segundo dia de gravações. Eu dei até um cochilo, mas não deu. Vamos lá. Cavalheiros não tem mais segredos nada. Aqui, assim espero, né? Vamos lá. Lembrando que esse bichinho amarelo Também dá essa gordinha amarela. Amarelo não. Vermelho, cara. Sabe, nem as cores, miserável. Pô, peraí o chefe. O vermelho. O vermelho, ele dá dados também. A gente não vai pegar. Estou revoltado. Me desculpem, cavalheiros. Estava entusiasmado em querer ficar matando o mesmo bicho. Mas o cara, né? É um desrespeito com vocês. Vocês querem ver eu matando o mesmo bicho 10 horas? Porque o que acontece? Quando você quer pegar os dados do tigre Justamente nessa parte da área 7 Com aquelas corujas. Você bota um filmezinho, meu amigo. No meu caso foi máquina mortífera. Da primeira vez que eu estava pegando o tigre Eu digo, ah, cara, a gente bota máquina mortífera aí Bora assistir o filme e tentar matar a corujas. Acabou o filme E eu não tinha pego o caralho dos dados ainda. Para vocês saberem como demora pouco tempo É depende da sorte, né? Tem vez que você mata a primeira E ela dropa Eu dei sorte na live do tigre Deve ter dobrado Dropado fácil Uma dessa Essa aqui eu não vou gravar não Porque não é interessante, né, cavalheiros? Mas é isso aí Terminamos a área 7 E a área 8 A área 8 também A gente vai terminar a área de checagem A área 9 E a área 10 no próximo Se for muito rápido A gente já parte para 11 Mas Tem promessas E é isso aí, cavalheiros Até a próxima E...